E bem-vindos ao Carto Chito. Voltamos a Estaca Zero, sério, né? Wilson. Desculpa. Cadê o moço da lojinha? Por que você comprou com o robô? Não precisa. Olha que legal esse lugar. Nossa, muito legal. Um beco. Que estranho. Parece a vida do Chaves. Eu vi que comentaram... Só que não. A gente acaba lendo alguns comentários. O pessoal acha que a gente não lê. Vou comentar lixo, porque eles não lê mesmo. Aí a gente lê e eles falam... Opa, Lele. O que é isso? Olha o seu madruga brigando aqui. 14 meses. Comentaram que na briga do Silver tem como cagar tudo mesmo e explorar a fase. O cenário por fora. Eita. Saca? Caramba, como é que eu entro por aqui? Sem... Quando buga. Ah, ok. Aí, tipo... Que você tinha bugado e você saiu, só que você saiu morto. Se você estivesse vivo com uma argolinha... Tava pra ficar. Você poderia ficar passeando e o Silver ia ficar fazendo... Então, e eu lá longe? Tentando, né? Tentando te pegar, mas tava longe pra caramba. E é mais engraçado que o Pinto, o Pelé e o Pinto, eles são figuras famosas. A gente não sabia. É famoso dentro do jogo? Não, é fora. Fora? O Pelé é famoso no mundo inteiro. Porque é um nome engraçado. Ele é um dogo. E Pelé? Todo dogo em qualquer jogo é famoso. Todo mundo gosta de um bom dogo. Mas o Pelé é por causa de Pelé? Eu não sei se é por causa só do nome ou só porque é um cachorro. Tá. Aí eu vi que tem um mod pra você jogar com o Pelé. Nossa, e com o Pinto? Então, o Pinto, ele é só famoso no Brasil por causa do nome. Porque os BR falam, haha, Pinto. Droga. Eu queria jogar com o Pinto. Então, o Pinto é maravilhoso. Só deve doer um pouquinho. Aí eu lembro que quando eu compartilhei que esse episódio tava chegando, um cara no Twitter falou, nossa, eu tava esperando tanto por esse momento. Ainda bem que vocês perceberam que o Pelé era Pinto. Fala como ninguém percebeu. É, então, foi sua... Eu quase não percebi. Sua atenção de reviewer que fez você reparar nisso. Decidi ler o nome do boneco. Quase ia passar despercebido. É, como assim a minha atenção de reviewer? Você faz reacting. Você também tem que prestar atenção. É que normalmente eu presto atenção em coisa idiota. O nome dele, Pinto, não é idiota bastante pra você? Não, eu digo coisa idiota, por exemplo, uma coisa no canto da tela, não uma caixa de diálogo, sabe? Caixa de diálogo eu às vezes ignoro. Tipo, tem um Rick no Legend of Zelda. Eu não notei que tinha. Eu tinha conversado com ele. Com K? E aí depois me mandaram. Falaram, Rick, tem que conseguir. Com K? Com K. Legal. É isso? K. Eu... É que eu não leio. Onde que tava o botão daqui? Eu não lembro. Era aqui? Era. É aí. Beleza. Vai embora, vai embora. Ignora toda essa galera aí. Rupia, rupia, rupia. A volta, viu? Voltei onde eu tava preso. Olha aí. Todos são... Olha que rapida. Como eu tô... Como eu tô good. Porque é good. É uma fase pequena, né, cara? Minúscula, só que tem todo esse sistema chato pra... É uma fase de um minuto e dez pra você passar ela. Isso demora mó cota. Tipo, é bem o que a Sonic Team falava. É muito difícil fazer design de fase de Sonic. Porque é muito rápido. Porque eu... Ô, Sonic, o que é isso? Ah, meu. Você acha que tá jogando bem até o jogo fazer tontice. Cagar na sua cabeça. Droga. Ah, Sonic. Será que vai dar bom? Eu tenho que matar o robô aqui, né? Vai, vai. Um, dois, três, quatro. Vai, 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 vai. Foi. Caralho. Olha, não quer Goods Club. Ah, Goods Club. Eu fui. Porra, vou estar com o meu biscoitinho. Brasil. Brasil. Bom demais. Parabéns. Mostrei meu verdadeiro potencial gamer. O Wilson tá aqui, tá, meu. Tô aqui, tô. O homem está 200% ereto. Está usando... Não está usando tripé de microfone nesse momento. Não precisa. Coloquei a espuminha no microfone. É, o trem da Elisa. Agora acabou de confirmar. Não sabia. A Elise tava lá dentro? Então significa que a Elise morreu várias vezes? Uh, 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 ih, uh, ah, Sonic. Pula. Ai, que horrível. Você pula e não consegue mexer. Caralho, como que acerta aquela mira? Vai ser difícil. O quadrado, o quadrado, Wilson. Não mexe. Não mexe. Deixa retinho. Eu acho. É, aqui não dá pra deixar retinho, cara. Yes. Yes. Troca, ela não funciona ali. Funciona, mas você tem que... Aí, tô reto, beleza. Saber mirar. Calma aí. Ah, ok. Ok. What? É muito nervoso nessas partes. Você viu que ele só para... Você viu que ele só para e sai correndo no pinote muito doido? É. Que bicho doido Eu tenho que seguir essa porra? Acho que sim É o trem do Jim Carrey mesmo, olha lá É o trem do Jim Carrey Basearam no sonho Ela vai explodir e você sai da frente, hein Droga, quero argolas, não tem argolas Não sabia que era o foguinho que me machucava Ai meu Deus Ah, eu falhei, Rudy? Não, conseguiu Que tela horrível Pera, do onde? O que que você fez? O que que você fez? Eu ganhei Cara, eu nem tinha percebido que o Sonic tinha a boquinha Agora que tá HD, dá pra ver a boquinha dele sorrindo Mas ele tá a boquinha, não de Cerverol É como se fosse a boquinha do Cerverol Só que em vez do olho, é a boca É, é o símbolo da Nike Que a boquinha tá aqui Ele tá assim E ó E ó Engraçado, né, que no filme do Sonic Quem que patrocinou o tênis dele? Era Puma? Eu não sei Eu não sei Eu não faço Acho que era Puma Tênis vermelhinho, bonitinho Acho que era Puma O Adventure 2 e a Nike, né Ou era Puma mesmo Que fez o tênis do Adventure 2 Não lembro agora Porque a Nike nunca pensou em farmar no Sonic A boca dele é a logo deles Eles nunca pensaram Vamos fazer um tênis do Sonic Que é o símbolo da Nike Que é o rostinho dele É Deixa eu ver Puma Que isso Puma 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 Sonic da Puma E os caras tem boquinha de bebioda Power Sneakers Que isso Que gloom exagerado Meu Deus Parece o Van Damme pulando naquele Scrum aqui Ah, Ploft Que é um pulo muito errado Tá acontecendo Pera, quem que tá trabalhando pra quem? Que isso, bicho? É, que rentão Isso parece ser um rentão, hein? Você precisa botar essa... Na thumbnail, é, então O Silver, ele trabalha pro Eggman Ele nem sabe quem que é o Jim Carrey Agora tá todo mundo junto Todos os Reggie Rogers O Sonic, ele escorregou no nada, você viu? Bateu Tava cansado Olha como ele é red Passa sombra vermelha no olho É verdade Ok Essa, aquele rostinho foi bem feito Eu, sim Que geralmente Ó, it's black or white Yeah, yeah, yeah Sana Assina Porque os rostinhos desse jogo são muito, muito feios Mas aquele rostinho que o Sonic fez Acho que foi o único momento que os desenvolvedores falaram Ah, vamos fazer bonito Ah, o Jim Carrey Esse é o filme do Sonic 2 Você viu? Quando acaba o sonho, o filme é esse daí que você assiste Olha lá o Jim Carrey aí Tem um tamanho Você viu o botão que tem ali nos cantos? Olha o tamanho daquele botão ali Olha o cenário sumindo na cutscene É, muita coisa errada nesse jogo Ai, vou deitar Ela confia tanto no Sonic Nossa, por que tá tanto ruim? Sonic, ai meu Deus Ele podia ter segurado a cabeça dela batida no chão do mesmo jeito É verdade Ela não pensou nisso Ela não leu o Homem-Aranha, ação sem limites Pra ver que a Gwen's crazy morre Sonic, agora não consigo andar mais Não tem problema Não tem problema, eu ando pra você mesmo Você nunca andou um minuto nessa vida Egg Genesis Egg Genesis? Genesis 2 O Nintendon O Don't Nossa, você vai lutar contra o helicóptero Uau, que incrível Como é que esse treco voa? Será que tem rentão do Sonic e da Elise? Claro que tem A Mel disse com certeza O dedo do Sonic nesse momento é um pênis O dedão dele É quase um pênis É Galera O Rick parando pra analisar Eu dei uma olhada ali Vi o ângulo e falo Tá certo Yeah Sonic Então o Sonic nem precisa usar o negócio se ele tiver O Sonic usa o dedo Porque é um dedão De Se enfia no nariz Não entra É, eu não gosto quando falam Que quando fazem o Sonic um pênis Ele claramente não tem pênis É então Se vai fazer rentar E faça fiel Pelo menos E se tiver Não deve ser um pênis Bonito Aqui em cima Que tem pênis bonito O que eu faço aqui? Não sei Eu vou ser um paco Se eu fosse o Não tem esse copo Eu esqueci O Eu fiz certo O que aconteceu? Eu não sei Você morreu Eu não sei Você está jogando o Sonic 06 A câmera não me ajuda Mas Você já conseguiu pegar um negócio lá É Ok 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 Very nice Very good Very bom Very bom Very gostoso Ô galera O que você tem que fazer? Ah Esse é boing É boing É boing E boing Que triste os chefes, não? Tum 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 Agora vai embora Tum Tum Ele vai embora sozinho Vai embora agora É, os chefes são bem tosquinhos, né? Sim Menos na última fase, Wilson A última fase dos chefes muda tudo E você não sabe o que vai acontecer Eu tenho uma pulseira Calma aí Você viu? O que? Ele está com uma pulseirinha, o Sônio É que não vai dar pra você ver como eu estou correndo Ou um maluco Será que alguma coisa você comprou, provavelmente, não? É Acho que é um negócio de bater no chão Igual o Sônio Cadventry Então Ei, eles tiram isso Eu tinha falado de rentar e acabei nem terminando o assunto Calma aí Não está aceso aqui agora Ai, caramba Em outro lugar Agora sim Pufft, pufft, pufft Ixi Ué Ah, você tem que desviar e bater Agora bate Vai ter mais uma parte de desviar, Wilson, cuidado Eu estou com zero coisas Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Tô com zero coisas Vai, Wilson, bate Agora vai embora Eu entrei dentro dele Ah Não faz nada Quase apanhei na historinha Ah, que medo Então Tá tudo dentro Sonic, corre Você simplesmente não pode fazer um rentão Que os portugueses não sejam fiéis Se você faz o rentão do Char Da Olivia Palito E põe peitos nela Você já fracassou como rentão É, porque o negócio é fanservice Não é fanservice Ou seja, você põe um pênis no Sonic E você falhou Porque claramente ele não tem Uhum Você tem que utilizar outras coisas O nariz dele é grande O dedo dele é grande É Vai já seguindo Ele é tipo o ZT do Todo Mundo em Pânico É, que ele mija seu dedo Eles ficam mexendo na boca A pessoa vai Por que ele tá mexendo na boca? É Se ele não passar doença pra Elise Não me conta Nós misamos com o dedo Usamos nossos dedos Para poder unir bastante Cuidado com os negócios Vai vir, hein? Vai vir, hein? A câmera podia mostrar isso Poderia Mas ela não quer Lembre-se Você está jogando Sonic ou Sis O jogo onde não fazemos questão de O farol de metal é engraçado O farol de atum enlatado Sim Último Eu podia ter morrido com isso Vai me dizer que não acabou Eu não posso me mexer Já acabou Ué, 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 ué O que? 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 Eu tenho que fazer algo? Como? O que? O que? Ele tá muito pistola Será que você tem que chegar perto dele? Ah, não Ah, era só vazar? Ele já tava caindo Só Era só isso Olha a pulseirinha dele Que brega que ele tá agora Ah, é por causa do É meu smartwatch Eu quero saber quantos passos eu dei hoje Uau Não cabe na tela São muitos Porque o seu Sonic derreta Muito fast Quantos ovos eu choquei no Pokémon GO? Quantos ovos É verdade Isso não é um feature no Pokémon GO? É verdade, é verdade É isso? Sim, sim, sim Ah, tá Mas seria engraçado Eu achei que você riu porque eu falei alguma besteira Porque eu não jogo Pokémon GO Seria engraçado Porque ele não ia dar graça pra ele Tinha que ter um ovo de 100km Na verdade ele não consegue Porque daí o Pokémon GO vai perguntar Você está num carro ou a pé? Você está dirigindo Aí ele não vai Ele nunca consegue jogar Pokémon GO Ele fica Ok, 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 ok Blim, 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 blim E agora? Sonic the Hedgehog Isso foi bem cartoon Gatg, 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 Gatg Ai, careca Meu Deus Dá pra ver nitidamente o couro cabildo dela Ele mordeu o beiço Ele mordeu o beiço? A carinha dele Ele mordeu o beiço? A reta da jungle Que isso? Isso me parece outra coisa Mano, ela curte ter o colo dele Porque a mão dele é feita de pênises E são pênis grandes? E são cinco São cinco Em cada mão É um no popote E outro nas costas Apesar que o Sonic O braço dele é tão fino Que se ele dobrar o braço O cotovelo dele também serve como um pênis É verdade Ele faz as cotoveladas É o braço de borracha, não é? Oh, não Sério? Ah Que legal Wilson Adoro tanto essas fases Onde você anda com essa mulher De cima pra baixo É bem gostoso A sombra não gosta Mas isso é fase? É fase Isso não é fase É fase Não é? Não é não A fase tá ali, ó Você vai morrer então? Você vai jogar dentro da água? Será que você pode entrar dentro da água? Ah, acho que eu posso andar assim, né? Esse momentinho tá me lembrando Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja 4 Caralho, parece muito Eu ia comentar Que no Dreamcast As florestas eram mais bonitas Aqui é só umas pedras nojentas E umas árvores avulsas Yep Parece Playstation 1 Só que Não parece exatamente Playstation 1 Mas parece Jogo tipo esse Naruto Você lembra aqueles Mortal Kombat? Que entre as lutas Era uma fase de De exploração? Hum Parece aquilo É É tipo fase de jogo de luta Ou jogo de Que não é de explorar a fase Mas ele tem um modo extra De explorar a fase E é um cenário boqueta É, tipo Faz aí O pessoal não vai ficar olhando pro céu É o extra do jogo mesmo Que absurdo Acho que é pra fazer isso Vai entrar? Olha lá Cuidado que tá acabando o som Olha o dela Tá, então ela tem o poder De andar sob a água Mas só com o Sonic Que é algo que o Sonic fazia de graça Na primeira fase Então não precisava disso Não precisava dela E olha como grande é esse mato aqui O jogo laga Nossa Tá dentro dela Tá dentro dele Que isso Pera, o jogo lagou Por causa do mato Eu vou platinei É que tinha muita coisa na tela Não era? Ah, é verdade É, quando eu olho pra Tá, tá, sua Você tá tirando Com o Brincation Com a minha Caration Que o Playstation Fucking 3 Ou Xbox 160 Porque esse jogo tem pros dois Gente, eu incluo Xbox Até pra falar mal do pretendo Olha que merda Que sonosta Que eu faço Mas não é Não é isso que eu quis dizer Ah, você é um soninho Wilson, você é um soninho Um soninho Olha Olha Ele não aguenta mais que isso Que tá aparecendo O bagulho roda Dark Souls E tá tampando com o mapa, hein Não deveria não Não tá usando Olha a pedra A pedra tá ali A pedra Sumiu Olha a sombra É a sombra no cantinho Essa sombra aqui também é o que? É a sombra de você? É a sombra do mato Sabe-se lá, Deus, porquê e como Mas é a sombra do mato É Tá tirando E no próximo episódio? De Cartier de Serar De Cartier de Serar Eu tô puto Tá pistola, Deus Tá puto? Eu não tô Não tô puto, não Eu não tô puto Então parabéns Você vai jogar o próximo a fazer Aaaaaaah